Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial de Dead by Daylight. Desta vez nós vamos falar sobre 360 avançado. Caso você já não tenha visto, eu já fiz um vídeo sobre 360 e pediram para eu fazer um vídeo sobre 360 avançado. Agora olha lá, para ficar expert no 360, não existe uma pílula mágica. Você precisa seguir esses três pilares, previsão, posicionamento e prática. A função do 360 basicamente é ganhar mais tempo para você, mais tempo para você alcançar uma janela, mais tempo para você alcançar um pallet, mais tempo para você pegar distância o suficiente para escapar do killer. Bem, em certos momentos nenhuma chase, para você fazer a melhor decisão, você tem que pensar, o que eu faria agora se eu fosse o killer? Então, digamos que você está correndo em direção a um pallet, e você percebeu que você não vai conseguir derrubá-la sem tomar um hit. Utilizar um 360 no último segundo, pode ser uma quebra de expectativa do que o killer imaginaria que ia acontecer. Ao invés de apenas dar um fake em janelas, sem pallets, você pode dar um 360 para quebrar a expectativa do killer, que vai provavelmente pensar que você só vai pular a janela ou só vai derrubar o pallet. Talvez você precise jogar de killer para entender exatamente o que o killer espera que você vai fazer, qual é a previsão dele, e o que você pode fazer para surpreendê-lo. Outra coisa que você pode fazer, levando em consideração a previsão do killer, é fingir que você vai girar para um lado e girar para o outro. Também você pode ir na direção do killer, dar um pequeno giro e depois dar um giro maior. Isso dá a falsa sensação de que você está correndo na direção do killer, e aí você vai dar um giro 360, e melhor ainda seria se você desse três giros. O primeiro sem girar o mouse, e dois giros girando o mouse para ter certeza que você vai conseguir dar um 360. Você tem que saber exatamente a distância que o killer consegue te irritar. Normalmente é a distância do finalzinho da luz vermelha dele. Se a luz vermelha já está encostando em você, um long hit ele já consegue te irritar. Então, com isso em mente, você tem que saber se o killer normalmente usa o seu lounge um pouco mais cedo, ou se ele só dá aquele famoso M1 sem o lounge. Então, se você já tem essa informação, você pode usar isso contra ele. Se ele é um killer que gosta de dar M1 muito cedo, você vai conseguir dar 360 nele um pouco mais fácil. Você tem que saber que nem todo o killer você vai conseguir dar 360. Por mais que você pratique 3 mil horas de 360, você nunca vai conseguir ter 100% de acer. Mas, se você conhece o killer que está atrás de você, no sentido de que você já tem informação suficiente de que tipo de killer que ele é, você pode usar isso a seu favor. Por exemplo, se ele dá muito hit cedo, você pode dar 360 girando na direção dele, pois normalmente um killer que dá hit muito cedo ele é ansioso. Então, você pode utilizar a versão do 360 do Noob Tree, que você gira, como se você estivesse indo na direção dele, e depois você dá dois giros de 360. Isso vai funcionar em grande parte das vezes. Ou se ele é um killer que ele segura muito, você provavelmente vai ter que girar bastante. E provavelmente não vai funcionar, porque o killer que ele segura muito, espera muito, ele já tomou um 360, ele já sabe lidar com isso. Então, com esse tipo de killer, eu recomendo não dar 360 ou dar um fake 360. Você fingir que vai girar e você simplesmente não girar, para ver se ele finalmente dá um lounge e você ganha espaço. E por último e provavelmente mais importante vem a prática. Você precisa treinar e pôr em prática o 360 sempre que puder. Pois eu posso lidar mil situações e mostrar como resolvê-las, mas apenas a experiência própria vai poder te ensinar como reagir a cada situação específica. Então agora você deve ir, claro, praticar, e sempre que precisar esse vídeo vai estar aqui para lhe guiar. Caso isso não seja o suficiente, cola na live em twitch.tv.com.br Eu tentei tirando ele, velho. Não, eu errei até agora. Aí ela é ruim, viu, boy.